Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Tempa solta dizer que eu nem coloquei em perigo Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da pista Eu achei sem procurar, viciéi só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beijou mais Veio o amor de balada, virou no amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beijou mais Ter um amor de balada, virando o amor da minha vida Quem diria, quem diria? Eu beijaria mesmo a boca todo dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da pista Eu achei sem procurar, eu achei sem procurar Eu achei sem procurar, viciéi só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não beijou, não beijou mais Quem beijou, 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 não beijou mais Ter um amor de balada, virou no amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não beijou mais Quem beijou, beijou, não beijou mais Ter um amor de balada, virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não beijou mais Quem beijou, 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 não beijou mais Ter um amor de balada, virando o amor da minha vida Tenderia que eu beijaria mesmo a boca todo dia Quem gostou faz barulho